Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estaria trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O jogo onde sua irmã quer almoçar o vizinho. Bom, é lá do canal do Zedin, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E esse daqui foi um dos pedidos que me fizeram lá na live da Twitch, inclusive o link da roxinha tá aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram acompanhar minhas lives que tá acontecendo às quintas, sextas e sábados, na parte da noite, ali às nove da noite, mais ou menos. Bom, e me falaram desse jogo e falaram que isso daqui é tipo nível Boku no Pico, tá ligado? Só que em versão terror. Bom, só espero que não tenha Leite voando pra todo lado, né? Enfim. Bom, já me vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver se esse jogo aqui é interessante, né? Eu ouvi dizer que tem na Steam, mas ele também lembra um pouco daquele estilo lá do Doki Doki, né? Então, assim, meio que me deixou sem vontade de jogar, porque se for muito nesse estilo eu tenho que ficar lendo toda hora alguma coisa, então eu já, né, eu não curto muito, eu gosto mais de ação, tá ligado? Eu também. Então, não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativam o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ua! Prontinho, querido espectador. Macarrão com filé parmigiana, com um ingrediente secreto que dá uma cara nova pro prato. Você tá curioso pra saber o que é, né? O ingrediente? É sorte? Sorte que quando eu descobri que não tinha mais comida na geladeira, eu vi que o síndico estava passando na frente do meu apartamento. E nossa, como ele me ajudou. Agora tem carne guardada pra muitos dias. Mas enquanto você come, que tal te contar uma história? Pra você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e permita-me te contar a situação de dois irmãos em uma situação horrível. The Coffin of Andy e Lele, ou na tradução, O Caixão de Andy e Lele, é um jogo com enigma simples, onde o foco é apresentar a história para o jogador. Nele você controla Ashley Graves, de 20 anos, e seu irmão Andrew Graves, de 22 anos. E o objetivo dos dois é não morrer de fome, no momento que eles foram trancados em seu próprio apartamento por meses, e os guardas que ocasionalmente entregavam comida, pararam de uma hora pra outra. No momento que eu estou gravando isso, o jogo possui apenas uma demo na Steam, que na verdade é o episódio 1 da história. Mas o criador do jogo já falou que tem mais episódios vindo aí. Então o link tá na descrição, e fica à vontade pra jogar por conta própria, porque eu vou contar e explicar tudo o que acontece nesse primeiro episódio. O jogo começa com Andy e Lele ainda como crianças, e pela conversa, parece que Lele está pedindo ajuda de seu irmão pra fazer algo, mas é difícil entender o contexto. Porque enquanto as falas dele estão normais, as dela parecem estar faltando letras. Isso parece que vai ser importante, mas até o momento, é apenas um sonho interrompido de uma memória do passado. Deitada no chão e acordando de um cochilo, temos Lele. Mas no tempo atual, e com cara de... uma pessoa que dormiu no chão, ela está morrendo de fome e começa a rodar a casa inteira atrás de comida. Até que para sua surpresa, ela encontra uma lata com tomates que estava escondida no meio do lixo. Tal lata, que o próprio Andy... Isso daí tá me lembrando um pouquinho o Undertale, o estilo, né? Pelo menos parece ali, pela forma de controlar. Pelo menos dá pra controlar os bonequinhos ali, né? Não é igual me falaram aí que é estilo Doki Doki. Tem que ler as legendas, mas pelo que eu tô vendo, as legendas aí são tudo em inglês, né? Eu não sei se tem... é legendado. Escondeu? Porque ele planejava guardar ela pra comer quando os dois estivessem mais famintos? Coisa que não aconteceu. Porque com um pouquinho de insistência, Lele consegue fazer ele mudar de ideia e comer os tomates agora. Apesar de que ele nem tentou discutir, vai ver ele realmente queria comer alguma coisa assim, essa dupla come a última comida que restava pra eles. Toda essa situação é bem complicada. A gente não tem exatamente uma ideia de como é o mundo desse jogo. Nós temos quase nenhuma informação de como são as coisas além desse quarto. Por conta disso, a princípio, eu achava que esse jogo se passava em um cenário pós-apocalíptico de sobrevivência. Mas um pouco antes de Lele cozinhar os tomates, um suposto guarda bate na porta de seu apartamento, perguntando se eles ainda estão vivos. E mesmo com ela respondendo que eles iriam morrer de fome, o guarda responde com... Isso não faz parte do meu trabalho. E vai embora logo em seguida. Por conta disso, dá pra ver que eles estão presos ali contra a vontade deles, e as pessoas do lado de fora não parecem ligar que eles morram. Já que o guarda parou de trazer comida, e até mesmo quando eles pedem de algum restaurante, o pedido nunca chega. Eu até poderia continuar essa minha lógica enquanto eles comem tomate, mas o vizinho decidiu justo agora ligar o som no volume mais alto possível com uma música estranha. Os dois tinham que checar o que estava acontecendo. Eles colocam uma tábua que liga as duas varandas, e ao se esgueirar pra ver o que está acontecendo, eles são surpreendidos com seu vizinho fazendo um ritual pra invocar um demônio. Não, você não pulou alguma parte do vídeo ou perdeu alguma coisa. O vizinho deles realmente está tentando pedir ajuda pra um demônio do nada. E o pior de tudo é que as reações deles nem foi de tanta surpresa. Há um ponto que Leila diz que cada um tem seus hobbies, e ambos decidem deixar o cara na dele. Quando eles voltam pra casa, Andy diz que está na hora de assistir TV, e isso não quer dizer que eles têm um programa que gostam passando nesse momento, mas sim que esse é o único momento que a TV funciona pra eles. O programa que está passando nos revela algumas informações extras sobre essa situação. Parece que está acontecendo uma quarentena com um certo grupo de pessoas, e o motivo disso é que eles consumiram um tipo de água contaminada. De acordo com a TV, essa quarentena já tem três meses, mas todos os apartamentos que receberam essa água já foram isolados com seus moradores dentro deles. Inclusive, toda essa mensagem passa de forma bem antipática, com o narrador do programa agradecendo as pessoas quarentenadas por manter os seus corpos nojentos infectados de parasitas longe deles. Então temos o caso de um grupo de pessoas infectadas sendo mantidas e isoladas do resto da sociedade. Mas essa notícia cansa os irmãos, e eles decidem ir pra cama. Durante o sono, a Leila e tem mais um sonho. E mais uma vez, são memórias do passado. A primeira delas é mostrando sua mãe abandonando eles no apartamento. De acordo com essa memória, ela não estaria infectada porque em todo o período que foi entregue a água contaminada pra esses apartamentos, ela teria bebido apenas suco de laranja. O que é bem estranho. Uma pessoa não pagaria do nada de beber água em um período tão específico. Talvez a mãe saiba de alguma coisa que os dois não sabem. Em seguida... A própria mãe, de repente, sabia de alguma coisa e não falou nada, mano. É... Cara, ela sabe. Ela sabia. Ela sabia. Pô, como é que ela vai... Eu vou começar a tomar suco de laranja do nada. Ah, não. É que você já deu vontade de tomar suquinho de laranja. Só quero relaxar o tempo todo, mano. Tá ligado? Vou dar um adjelso mesmo. Pô, meu irmão. Tem caroço nem sangu, né? Tem caroço nem sangu. Temos uma enfermeira tirando a amostra de sangue deles. Isso era pra ser uma rotina pra que os médicos pudessem avaliar o estado dos dois. Mas de acordo com a Andy, ela nunca mais voltou depois disso. Por fim, temos Leyle tentando entrar em contato com a mãe pelo telefone. Por mais que a filha insista que está morrendo de fome, a mãe muda o assunto e diz que ela está mentindo. Eu não sei exatamente como era a relação dos dois com a mãe. Mas ela também se mostrou bem antipática quanto aos irmãos. E pra ser mais específico, quanto a Leyle, falando que ela é uma preguiçosa, que não faz nada da vida, Leyle acorda dessa memória e decide limpar a casa inteira. Mas como ela não come direito, seu corpo está fraco e ela acaba desmaiando no chão. Tempos depois, ela acorda no sofá com Andy e conseguimos ver mais uma notícia. De acordo com a TV, todas as pessoas quarentenadas já receberam os recursos para sobreviver nesse período difícil. Sendo que isso é uma mentira, porque no momento, os dois estão morrendo de fome. E só pra piorar, a notícia termina com a frase Não, seus amigos não precisam de nada vindo de você. Já tomamos todos os cuidados? Se você ainda sente a vontade de ajudar, os funcionários do local vão administrar uma bala diretamente no seu cérebro, como um agradecimento. Nós não temos apenas uma situação de um grupo de pessoas estar isolado da sociedade. Temos um problema maior, onde a organização por trás de tudo isso também está cortando qualquer tipo de informação vindo desse grupo. A um ponto que todas as outras pessoas acham que o pessoal infectado está bem e sendo tratado. O futuro realmente não parece bom pra esses dois. O telefone toca e Andy atende. A ligação vai bem rápido de conversa pra discussão. Laylee não consegue ouvir muito bem o que a pessoa do outro lado está falando, mas logo que a conversa termina, Andy diz que sua namorada deixou ele, e Laylee sabia o motivo disso ter acontecido. A irmã responde que não faz a menor ideia do motivo, e em seguida, começa a falar vários outros pontos que poderiam ter causado o término do relacionamento. Como se ela estivesse tentando desviar a presença dela nessa história. Mas eu toco de novo nesse assunto um pouquinho mais pra frente. Após Laylee tirar um cochilo, os dois vão até a varanda e veem que a situação dos outros moradores quarentenados não está nem um pouco bonita. Muitos gritam por socorro em suas varandas, otimistas de que alguém vai vir ajudá-los, enquanto outros simplesmente desistem de seguir em frente. Vendo toda essa situação, Andy até tenta derrubar a porta de seu apartamento pra fugir de lá, mas um dos guardas aparece do outro lado, e diz que se ele continuar com isso, os dois ali dentro ficariam sem comida. Que a esse ponto fica bem na cara que é uma mentira, mas eles têm que abraçar qualquer chance que eles tiverem de se alimentar, por falta de opção. Só resta para os dois deitar no chão da sala e esperar um milagre acontecer. Nesse momento pensativo, eles até começam a duvidar se tudo isso envolvendo a água infectada é real mesmo. Afinal, tem três meses que eles estão trancados e nenhum deles sentiu qualquer sintoma de doenças. O pior é que esse pensamento realmente faz sentido. Ninguém sabe da situação que eles estão passando, porque toda informação é manipulada para parecer que eles estão bem. Ninguém de fora pode se aproximar da área quarentenada, e após a primeira visita da enfermeira, eles nunca mais tiveram assistência médica. Eu até poderia continuar meia linha de pensamento, mas a porcaria do vizinho cultista ligou esse som de novo. Mais uma vez. Os dois vão até a varanda do vizinho e... Peraí. Ele realmente invocou alguma coisa? O demônio surge à frente do cultista, e ele o pergunta o que tem a oferecer. Ele responde que não tinha muito no momento, mas se o demônio tirasse lá, ele daria qualquer coisa que a criatura desejasse. Então a fumaça escura cobre a visão dos irmãos, e quando ela some, o cultista está morto. Afinal, ele nunca especificou como ele gostaria de sair de lá, e pra onde ele queria ir. Então por conta disso, o demônio enviou ele diretamente para o pós-vida. Pela primeira vez, os dois parecem chocados com a situação... Desculpa, mano. Caraca, pô, me tira daqui, cara. Me tira daqui, pô. Mas você tem o que para me oferecer? Não, peraí. Você tem o que para me oferecer, seu humano? Eu não tenho nada para oferecer no momento, mas se você me tirar daqui, eu te dou tudo o que você quiser. Eu quero a sua alma. Morra. Por 5 segundos, porque logo em seguida, eles quebram o vidro da porta com um cinzeiro e invadem a casa atrás de comida. Dentro do apartamento, eles têm o azar de encontrar nada de útil. Nenhuma comida ou qualquer coisa que pudesse ajudar eles a sair de lá. Não é à toa que ele estava pedindo ajuda para um demônio. As opções dele realmente estavam escassas. Entretanto, Layla esbarrou em um livro bem peculiar, Invocação de Demônio para Idiotas, volume 666. Eu chamo atenção para isso porque esse mané aí no chão mal sabia o que estava fazendo. Mas se existe um material ensinando a invocar demônios que pode tão facilmente chegar nas mãos de uma pessoa normal, é bem provável que tenha um grupo de cultistas muito maior se escondendo e agindo pelas sombras. Mais importante no momento é não morrer de fome. Parecia um caminho sem saída. Não tinha nenhuma comida para a dupla de irmãos. Existia absolutamente nada em ambos os apartamentos que poderia ajudar eles a escapar desse lugar. Sendo que talvez, a única opção restante era fazer o ritual desenhado no chão. Mas sabemos como isso terminou para o querido vizinho. De uma hora para outra, ele foi de vivo para apenas um corpo no meio de seu apartamento. Corpo. Um. Corpo. Foi aí que Layla pensou em algo. Isso é muita carne. O problema é que ela acabou pensando em voz alta. Seu irmão foi pego de surpresa e após uma boa discussão do que é certo e errado, junto de vários erros do passado, ambos chegaram a uma conclusão. Vamos comer o corpo do vizinho. Isso começa só mais errado quando falo tantas vezes em voz alta. Corta ali, corta aqui e agora temos um vizinho em pedaços. Layla trouxe para casa tanto os braços quanto as pernas, deixando que Andy guardasse a cabeça e o torso na geladeira do outro apartamento. Com um sorriso no rosto por finalmente ter comida, Layla prepara uma das partes e serve para os dois, sem um pingo de remorso ou questionamento se isso é realmente certo. Pera aí, mano. Não, pera aí, mano. Na moral. Porra. Pera aí, mano. Caraca, mano. Caraca. Eu tô imaginando a cena aqui, vendo ao mesmo tempo, mas como são imagens estáticas, eu fico imaginando a cena deles pegando, cortando. Caraca, mano. Nossa. Me deu aquela ânsia de vômito agora. Sério mesmo, tô nem zoando, mano. Sem sacanagem. Ela come aquilo como se fosse algo normal. Já Andy não conseguiu ignorar que ele estava comendo uma pessoa. Mas antes dele tentar cuspir, Layla tapa sua boca e obriga o irmão a comer o prato inteiro que ela preparou pra ele. Eu não faço a menor ideia do porquê tem saído tanto projeto de terror abordando... Esse tema. Mas a esse ponto eu não vou discutir. A cena troca disso pra outro sonho da Layla. Só que dessa vez, os personagens ainda são crianças. Talvez isso seja aquele sonho inacabado que tivemos no início do jogo. De acordo com a Layla e criança, uma ex-amiga dela tem uma queda por Andy. E o ex-amiga é porque, de acordo com Layla, essa menina está querendo roubar o irmão dela, no sentido de que ela quer roubar a posição de pessoa favorita de seu irmão. Essa conversa repete um padrão algumas vezes. Layla diz que quer se vingar de sua ex-amiga, trancando ela em uma caixa pelo resto da noite em uma construção abandonada. E, inclusive, pede pra Andy ajudar com esse plano. Seu irmão tenta dizer como isso é errado e ele quer se vingar de sua ex-amiga. E o início do jogo, dessa vez, os personagens ainda são crianças. Talvez isso seja aquele sonho inacabado que tivemos no início do jogo. De acordo com a Layla e criança, uma ex-amiga dela tem uma queda por Andy. E o ex-amiga é porque, de acordo com Layla, essa menina está querendo roubar o irmão dela, no sentido de que ela quer roubar a posição de pessoa favorita de seu irmão. Essa conversa repete um padrão algumas vezes. Layla diz que quer se vingar de... Sua ex-amiga, trancando ela em uma caixa pelo resto da noite em uma construção abandonada. E, inclusive, pede pra Andy ajudar com esse plano. Seu irmão tenta dizer como isso é errado e ela ignora totalmente. E insiste que o motivo de Andy não querer ajudar ela é porque ele gosta mais da outra menina do que dela. Então ele desiste de tentar mudar a opinião de sua irmã e decide ajudar. A dupla de irmãos se encontra com a pobre vítima e invadem uma construção abandonada. Quando Layla perguntou pra menina se os pais dela tinham deixado ela sair de noite com o menino, ela respondeu que tinha mentido, dizendo que ia estudar na casa de uma amiga. Um cenário perfeito pra alguém ser trancado em uma caixa a noite toda. Eles decidem brincar de esconde-esconde, sendo que a menina ia ter que procurar primeiro. Inclusive, eu não falei o nome dela até agora, porque toda vez que seu nome é citado, aparece um espaço vazio no lugar. Ambos se escondem e, enquanto eles estão escondidos, acontece uma conversa. E durante essa conversa, fica bem visível como Layla está preocupada em perder esse espaço de pessoa favorita de seu irmão. Mas antes que essa conversa chegue em qualquer conclusão, eles são encontrados. E agora, é a vez de Andy procurar. As duas tentam encontrar um lugar pra se esconder, e sugere para a menina se esconder dentro dessa caixa, dizendo que Andy jamais conseguiria encontrar ela ali. A princípio, ela recusa, mas quando percebe que Andy acabou a contagem, ela entra na caixa pelo calor do momento, e assim, o plano de Layla se inicia. No instante em que a caixa se fecha, Layla sobe nela pra criar peso. Nesse instante, Andy aparece, e ela pede pra ele travar a abertura da caixa com um pedaço de madeira. E mais uma vez, ele tenta insistir que isso não é algo certo de se fazer, mas ele é bombardeado pelas emoções de sua irmã. Beleza, deixa ele sair então. Quem se importa comigo de qualquer forma? Todo mundo gosta mais dela. Tenho certeza que você gosta mais dela também. Aposto que você prefere ter uma namorada do que passar tempo comigo? É claro que você preferiria. Mas o que mais enfurece nessa cena, é que constantemente, a Layla vai de 8 a 80. Uma hora, ela está chorando, dizendo como ninguém gosta dela, e outra, o choro para por completo, e ela zumba do seu irmão. Tipo quando ele responde, Eu gosto mais de você, Layla. Prove. Mentiroso. Essa falta de empatia e remorso, tendência a manipular as ações do seu irmão, tantas situações que ela agiria por impulso se não tivesse sido impedida. Nesse momento, fica bem claro que Layla é uma psicopata. No final de tudo isso, Andy bloqueia a caixa, deixando Layla muito feliz de ter escolhido ela, e não a outra menina. Ah, como eu pude ter esquecido. Durante todo esse tempo, a menina da caixa estava tossindo muito. O lugar que eles estavam era muito sujo, e estar trancada dentro de uma caixa com toda essa sujeira não faz bem pra ninguém. Mas pra piorar toda essa situação, a pobre garota tinha asma? Eu não acho que a gente vai ver ela novamente nessa história. O sonho acaba, e Andy está do lado da cama de Layla. Ele está se sentindo culpado por comer outro ser humano, e busca por apoio emocional de sua irmã. Eles têm uma boa conversa entre irmãos, mas nesse momento, outra coisa fica bem visível. Com tudo que aconteceu, fica bem fácil de perceber como a Layla é uma psicopata, e também é mais fácil ainda apontar o dedo pra ela, dizendo que ela é o problema na vida dos dois. Mas ela não está ocupando essa posição sozinha. Andy é tão ruim quanto ela. Em nenhum momento, ele realmente insiste em impedir sua irmã, e muitas vezes apoia ela. Da primeira vez que escutamos a música de cultista do vizinho, Andy diz que não está interessado em saber o que está acontecendo no apartamento ao lado, mas se Layla for, ele também vai. São pequenos detalhes assim que vão revelando a personalidade deles. O motivo dele ser assim é porque toda essa fixação dele ser a pessoa favorita de Layla, de estar em uma espécie de pedestal onde alguém sempre vai estar levando ele, é algo que ele gosta. E talvez eu esteja pensando demais sobre isso, mas lembra daquela namorada que terminou com ele por telefone? Que Layla sabia o motivo deles terem terminado? Eu não ficaria nem um pouco surpreso se esse motivo tivesse sido sua irmã, ameaçando a outra menina pra abandonar ele. E eu não ficaria surpreso também se talvez ele gostasse, na verdade, dessa situação, onde ele manipula sua irmã pra encrencar com outras meninas. Para pôr um ponto final em tudo isso, os dois são horríveis e isso é uma relação tóxica que não vai acabar bem. Finalmente, vamos ver como a dupla de irmãos consegue escapar de seu caixão que é esse apartamento. No dia seguinte eles decidem checar o ritual que seu vizinho fez. Talvez eles possam usar isso de alguma forma, mas são interrompidos por um guarda fazendo vistoria. Quando o guarda pergunta se tem alguém vivo lá dentro, nenhum dos dois responde. Por conta disso, o guarda chega à conclusão de que o sujeito que morava ali, morreu. Esse é um momento crítico e os dois têm que agir rápido. Andy volta correndo para seu apartamento e quando o guarda pergunta se tem alguém vivo lá dentro, ele responde e ainda tenta puxar um papo pra dar tempo de Leila limpar todo o sangue que eles derramaram enquanto cortavam o cultista em pedacinhos. Infelizmente, ele não conseguiu segurar ele por muito tempo. E como ela não consegue correr até a varanda, ela se esconde em um dos armários. Pro azar dela, o guarda vai direto nesse armário procurando pelo morador do apartamento e durante sua surpresa de encontrar uma pessoa diferente ali dentro, Andy aproveita o momento e faz isso. Eita! E dessa vez, quem matou não foi um demônio. O sangue está nas mãos de Andy, mas veja pelo lado positivo. A porta está aberta e eles estão livres para tentar escapar desse prédio. Antes de sair, o peso de ter matado alguém já cai com força na cabeça do irmão. Então os dois discutem e chegam a um acordo que tudo o que aconteceu dentro desse prédio fica só entre eles. Do lado de fora do apartamento, eles descobrem que sua porta estava bloqueada por uma madeira. Claro, não só a deles, mas também de todo mundo. Fora isso, também tem um papel em cada porta. Na deles tem escrito 2XAB e na do vizinho do 403 tem 1XO. Só que no dele tem um X vermelho no papel, que provavelmente simboliza que ele está morto. E tudo isso significa o seguinte. Os guardas sabiam o tipo sanguíneo de cada um dos moradores. Isso explica porque a enfermeira visitou eles apenas uma vez para tirar a amostra de sangue. Ela não precisava voltar, porque já tinha todas as informações que queria. Com tudo isso envolvendo um culto e todo esse cenário que mais parece um rebanho de humanos me leva a acreditar que realmente a pandemia da água contaminada era apenas uma fachada para que esse grupo pudesse usar o corpo das pessoas para diversos rituais. Mas o que mais me intriga em tudo isso é que a mãe deles parecia saber o que estava acontecendo. Será que ela faz parte desse culto ou está contra ele? Quem sabe? De qualquer forma, os irmãos encontram uma chave no quarto dos vigias que abre uma porta para eles descerem para o terceiro andar. E junto disso, tinha um aviso escrito em um papel na geladeira. A partir de agora, o tipo AB não receberá suprimentos, exceto se for alguém importante. E não. A dama do 302 ser bonita não faz ela ser importante. Parem de perguntar. Isso explica porque dos dois não terem recebido mais comida, afinal, o sangue dos dois é do tipo AB. Mas vamos dar uma visitada nessa outra pessoa. Chegando no 302, os dois descobrem uma situação bem diferente. A porta não está barricada e a mulher lá dentro está ali por vontade própria. De acordo com ela, os guardas trazem qualquer coisa que ela pedir, a qualquer momento que ela quiser. Então, ela não precisa trabalhar e pode ficar jogando o dia todo. Bem lúcida, eu diria. Lúcida. Até demais, na real. Nisso, eles são expulsos do quarto. Porque se não saíssem, ela iria gritar e atrair o guarda armado que faz vistoria nos dois andares abaixo. Então, o plano é o seguinte. Eles vão usar o walk-talk do guarda que morreu lá em cima para enviar uma mensagem para esse outro guarda. Quem vai enviar a mensagem vai ser a mulher do 302, convidando o guarda para se encontrar com ela no apartamento do cultista. Para que assim, eles façam um ritual e entreguem a alma dele para o demônio. Para diminuir a chance deles levarem um tiro, o problema maior seria como eles fariam para a mulher ajudar eles. Mas ele tem seus métodos. Andy fica com a mulher para evitar que ela faça algo idiota durante o plano. E Lele sobe para realizar o ritual. Apesar de que ela não gosta muito da ideia de deixar o seu irmão a sócio com uma mulher bonita. Chegando lá, ela acende as velas, liga a música. E quando o guarda entra no quarto, ele mal tem reação para puxar a arma. Sua alma é devorada, deixando apenas mais um corpo sem vida naquele apartamento. Por conta do sacrifício, o demônio entrega para Lele um artefato que fará ela enxergar o futuro em seus sonhos. E de brinde, ela consegue a arma do guarda. Um detalhe nessa cena é que o próprio demônio diz que a Lele tem uma alma maligna. Mas acho que a esse ponto a gente já sabe, né? A princípio, a Lele usa a arma para matar a mulher do 302. Mas quando ela chega lá, Andy já fez o trabalho. De acordo com o irmão 1, ele achou que poderia tirar o cutelo de perto do pescoço dela e que ela não iria tentar reagir contra ele. Mas nesse mesmo instante que ele deu mole, ela pegou uma pistola de pregos que tinha em seu quarto e tentou atirar nele. E para se defender, ele acabou matando ela com um corte de seu cutelo. Lele ficou muito irritada, dizendo que ele deu uma chance para ela apenas porque ela era bonita, e todo aquele papo acontece de novo. Mas dessa vez, ela vai além. Andy está com um peso enorme na consciência por ter matado tanta gente e coloca a culpa em Lele e por isso ter acontecido. Que ela que é o motivo dele fazer essas coisas. Mas ela devolve com Eu não te fiz fazer nada, Andrew. Você cortou o idiota por conta própria e você escolheu fazer tudo o que fez aqui. E adivinha só, Andy. Você escolheu trancar aquela menina na caixa onde a idiota sufocou Tenta dormir com essa, Andy. Meu pobre Andy. A briga continua a um ponto que Andy coloca sua mão no pescoço de Lele e diz que eles não sairiam daquele apartamento juntos. Você não consegue. Você não vai fazer. Você não pode porque eu sou a única que você pode conversar quando você não consegue dormir de noite e aguentar o que fez. E ele retruca, dizendo que ela é o motivo dele sentir tudo isso. Mas no fim, tanto eu quanto você que está assistindo já deve saber que não vai acontecer nada. Um se apoia demais no outro pra se dar ao luxo de terminar com isso. Andy tinha um cutelo e Lele tinha uma arma. Se fosse pra matar ou se defender, os dois tinham métodos muito melhores pra fazer isso. Mas no fim, nada aconteceu. Daí pra frente, um prometeu para o outro que iriam se comportar. Andy queria começar uma nova vida e fugir do passado. De agora em diante, sem Andy e Lele. Agora, é apenas Andrew e Ashley. Os dois vão até o segundo andar e usam um tapete enorme que encontrava por lá junto da pistola de pregos que pertencia a Mulhado 302 pra poder fazer a sua fuga. Juntos, eles vão até um ônibus e fogem da cidade para, sim, terminar o primeiro episódio desse jogo de protagonistas de personalidades horríveis e de natureza pior ainda. Pra quem se interessou por essa história e quer saber mais sobre ela, não se preocupe, que o episódio 2 já está em produção. Inclusive, parece que ele vai ser o final da série. Além disso, a pessoa por trás do jogo sempre mostra algumas imagens pra mostrar como que o jogo está seguindo. No primeiro post, tivemos algumas imagens dos irmãos andando pela cidade e tendo mais contato com os cultistas. Inclusive, essa imagem faz parecer que eles estão na mira do grupo, mas o segundo post traz outras imagens com uma ambientação bem menos urbana e até mesmo um cenário bem... demoníaco. Temos até mesmo a aparição de outra personagem que eu julgaria ser a mãe dele se for basear no bonequinho dela no jogo. Mas eu não vou ficar tentando buscar muito detalhe nisso. Essa foi a aventura de Andy e Lele. Ou melhor, Andrew e Ashley. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos os membros do canal. O apoio de vocês me ajuda demais. E também um obrigado a você que assistiu até aqui. Então, um abraço, fiquem bem, e por favor, não prendam as mágicas em caixas. É isso aí, gente. Isso daí foi o Zedin trazendo para nós sobre esse jogo com uma temática bem horrenda e assustadora, né? De dois irmãos aí que são dois horríveis realmente em... em caráter, né? De fato. Pô, fala sério, mano. É que esse negócio de ficar botando culpa um no outro, mano. Enfim, o irmão realmente tem tanta culpa quanto a irmã. Se não for tão pior quanto ela, eu acho que... Não sei, cara. Eu fico na dúvida de quem é pior do que o outro. Acho que a irmã consegue vencer em alguns casos e o irmão em outros casos. Mas enfim, de qualquer forma os dois parecem ser bem iguais no quesito caráter, né? Agora essa parte dela comendo lá um vizinho que cruzes, mano. Comendo literalmente, né? Da forma legal. Como assim? Não entendi. Bom, gente. Tá aí. Se vocês quiserem mais vídeos do Zedin vou deixar o link desse vídeo que eu acabei de assistir na descrição e vocês deixem nos comentários outro vídeo dele que vocês querem que eu assista junto com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e agradeço aos membros do canal que têm apoiado o meu trabalho todos os meses. Obrigado ao mesmo e é claro, você também que não é membro mas é inscrito no canal. Então, muito obrigado por estar me acompanhando até aqui. Vou ficando por aqui e só aguardem meus vídeos até a próxima e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou nadar contra a maré até chegar lá e até a próxima